Outubro, não há quem não lembre no meio cervejeiro das Oktoberfest e da festa Oktober, maior festa cervejeira do mundo. Eu fui atrás, fui atrás, fui atrás, foi difícil achar, mas eu consegui. Aqui ó, Narcose Oktoberfest, que na verdade essa cerveja não é uma Oktober moderna, é o estilo que existe hoje na festa, mas é a Mertzen. Mertzen é o primeiro estilo da Oktober, né? Lá, muito tempo atrás, 1500, a Mertzen era uma cerveja feita lá em março, para ser servida em outubro, ela ficava a frio até outubro. Era a última cerveja a ser feita antes das cervejarias sendo lacradas, então era meio que um raspa-estoque, uma cerveja mais intensa, mais alcoólica. E simbolicamente, a primeira cerveja a ser aberta em outubro, que era a volta da temporada de se fazer cerveja. Essa festa de outubro, essa comemoração de temporada cervejeira, acabou se unindo à Oktoberfest, que começa em 1810. Uma festa que é uma festa de casamento do príncipe Ludwig com a princesa Tereza. E a união das duas festas faz o que a Oktoberfest é hoje, tá? Então aqui a gente tem efetivamente o estilo Mertzen, muito pouco feito no Brasil também. É bem interessante provar sempre que você encontra uma, porque é difícil achar. Uma cerveja de uma cor âmbar mais escura, acobreada, também brilhante. Uma espuma muito bem formada, bolhas pequenas, uniformes, bem legal. E um aroma maltado limpo, bem gostoso. Maltes bem tostadinhos, assim. Que nem o tipo Malte Munique, então uma casca de pão mais tostada, um leve caramelo. Amêndoas também você consegue sentir. Um leve lúpulo floral, mas bem discreto em segundo plano. Ela tá muito, muito, muito dentro do estilo. Muito gostosa. Muito gostosa. Saúde! Na boca, os maltos preenchem a boca com um corpo médio. A gente vai ter uma carmonatação também média. E aqui o lúpulo já fica mais enfático em relação aos maltos, né? Eles ficam bem equilibrados, né? Ainda maltos tostados, castanhas, amendoados, com um lúpulo floral alemão bastante típico. Um leve amargor, mas principalmente também um médio baixo dulçor. Que dá um ótimo equilíbrio pra essa cerveja. Uma cerveja de um final levemente adocicado. Não é tão doce, né? Tão arrastado, tão melado, enjoativo. E um leve amargor do lúpulo acaba ajudando a equilibrar esse final, deixando ele mais fácil de beber. No aftertaste, bastante persistência. Tanto do lúpulo floral, quanto aí desse tostado dos maltes. Muito bacana. Um biscoitão aí de malte bem gostoso. Gente, é realmente difícil achar uma medicine. Se você acha, aproveita. Então a gente trouxe aqui pra vocês. Vale a pena experimentar, porque medicine é coisa fina. A primeira cerveja da Oktoberfest. E aí, vai uma cerveja aí? Boas cervejas pra todo mundo.